É o Delivado Casti, começando pra você! Começando a grossiria hoje! Muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca, e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que o meu Deus se conhece, mas vou apresentar os mesmos assim. Começando com ele. Bruno Clemente! E aí, Bruno! Simbora! Parabéns pra você! De novo! A gente tá comemorando a segunda parte. Hoje é o oficial real, agora sim, 43 pedaladas. Parabéns, Bobuzinho! Pedaladudo! Estou descalço agora, porque eu quero mostrar o presente que eu ganhei dos amiguinhos. Olha só! Olha aí! Alexandre Bonfá mandou o Pix, e juntos compramos de presente pra Bruno Clemente, um tênizinho novo, a Bobuz tava falando. Sapatólia! Preciso de um tênis pra jogar tênis, não sei o que. Os amiguinhos falaram, deixa com a gente, tá na nossa conta. Eu estou muito feliz que esse ano a gente comprou um ótimo presente pra Bruno Clemente. Saímos pra almoçar duas vezes no ano que eu não ganhei nada e nem saímos pra almoçar. Então eu acho maravilhoso, parabéns, Bobuzinho. A gente gosta muito de você. Não, mas você ganhou. Eu não ganhei nada, senhor. Ganhou a Ludbox. Esse foi Natal. É, eu sei, mas foi pela desplicência do final de ano. Parabéns, você merece. Não mentira que você não ganhou nada. Não ganhei nada. Passou batido? Passou. Alguma coisa aconteceu. Eu não ganhei nada também. Eu não ganhei nada também. É? Não. Você não ganhou nada? Eu ganhei só de Natal. É? É a mesma coisa que você. Entendi. É isso aí. Mas não foi seu aniversário ainda. O meu aniversário foi de 23? Foi uma semana depois do seu. É só depois. Eu vou explicar. O Bobu é o piduncho. Por isso que ele ganha. É. Ele chegou lá e falou, quero tênis tal. Botou o link e nós compramos. Isso aí. Nós não fizemos isso. Não foi isso. Ah, não foi isso? Eu que ofereci pra comprar. É o famoso quem tem boca vai arrumar. É o seguinte. Eu cheguei pra Micharouca e falei, Michel, eu sou que nem uma criança, como o Ale Bonfá falou. Eu sou piduncho. Então eu estava querendo muito um tênis novo. Já que eu quero um tênis novo, eu queria um tênis de jogar tênis. O Bobu, ele foi comigo no shopping uma semana antes. Isso. E ele falou, ele mostrou pra mim esses tênis, mas ele falou pra mim, não, eu tô vendo aqui pra Sassá comprar pra mim. É? Eu que ofereci pra comprar. Isso, eu tô vendo e tal, pra gente fazer. Então o Bully tinha feito isso pra mim, pra eu me oferecer e eu me ofereci? O que eu falei pro Michel foi, eu estou promovendo uma vaquinha na família, porque eu vou reunir o valor pra conseguir comprar, porque é caro. Caraca. Caro. Aí eu achei uma loja. Então eu e você somos os melhores amigos da vida do Bobu, é isso? Sem dúvida. É. Caraca. Aí eu virei pro Michel e falei, eu virei pro Michel e falei, Michel, falei pro Michel, ó, quer participar da vaquinha do Bobu? Aí ele falou, vaquinha do quê? Não, eu queria um tênis. Não. Instacol. Eu dou pra você. Eu e o Alezão, a gente dá pro C. Deixa eu colocar aqui. É legal que o Xenxão já falou, eu e o Alezão damos pra você. Claro. É isso aí mesmo, tá certo. Não, eu gostei. Gostei isso aí mesmo. Mas vocês estão aí falando que vocês não ganharam nada, que vocês são uns coitadinhos. O Ale tá usando o smartwatch que eu dei de presente. Isso aqui foi a Mystery Box, que inclusive teremos Mystery Box até o final desse programa. Vamos ter aqui a Mystery Box e quem fizer parte do Clube de Canais Derivado Cast vai ter direito a parte dessa Mystery Box, então não perca. Se você quiser ter dinheiro, você precisa assinar aqui o nosso mensalzinho no YouTube. E entra lá no nosso grupo do Telegram, que você vai participar desses benefícios. E nós vamos também comentar sobre Love and Death, nova série da HBO Max. Sweet Tooth, segunda temporada. Cidadel do Prime Video. Peter Pan e Wendy, do Disney Plus. Succession, Barry. Fire on Mars. Encanadores da Casa Branca. E eu assisti o filme mais honesto do ano, Cavaleiros do Dodíaco. Tudo isso até o final do Derivadão, que começa sabe quando? Agora. Right now. Para deixando em mão. Bruno Clemente. Eu sou de senhor. Está começando, o Derivado já chegou. Mas aqui no Derivado Cast tudo começa com Arovengers. E nós temos aqui experiências gastronômicas para compartilhar com os nossos amiguinhos. Agora. Para comemorar o aniversário de Bruno Clemente, nós fomos almoçar duas vezes. A primeira vez a gente foi almoçar. Duas vezes. A primeira vez a gente foi almoçar, era um almoço assim, que está para acontecer há oito anos. Verdade. Desde que nós conhecemos o Bruno Clemente, ele fala de um prato específico, em um restaurante específico. Ele queria que a gente fosse lá. E esse ano a gente bateu uma gelada. Então tá bom. Nós vamos no tal de Rufinos comer a Tamarutaka. Obrigado por você defender esse meu pedido de oito anos. Porque pelo alê, ele já cagou no rolê. O alê, se ele quer isso, ele quer a mesma coisa. Vamos comer a Tamarutaka húngara, que é um prato lá do Rufinos. Um prato que o Bubu vai há oito anos. Desde que ele é criança. O primeiro dia que eu conheci o Bubu, ele fala do Rufinos e da Tamarutaka. E uma outra história que a gente não pode contar aqui, porque esse aqui é um podcast de família. Aí nós fomos do Rufinos e eu queria que o Bubu comentasse aí como foi a experiência gastronômica. Exatamente, você não ia há muitos anos, mas tem essa memória efetiva, um prato que você gosta muito. O que é o Tamarutaka húngara? Só lembrando, o Bubu é da aristocracia paulistana. Ah, sim. O Rufinos é da alta aristocracia paulistana. Eu nunca tinha ido na minha vida. Eu também não, nunca, jamais. Você não vai porque você não come frutos do mar. Mas, né, eu estava lá, convenci os amiguinhos. Vamos lá, meu aniversário é o Rufinos. O Rufinos tem esse prato que chama Tamarutaka. A Tamarutaka é uma prima irmã da lagosta. Eu vou mandar uma foto aqui pro Joãozinho pra colocar aqui, um destaque. Pra ver o tipo de Tamarutaka. Ele parece uma lagosta, só que sem os braços, sem as antenas. Só o corpinho ali, só, parece um tatu bola. E daí, quando chegamos no restaurante... Aquela alegria, aniversário... Todo mundo feliz. Comemorar. Chegamos cedo pra não ter pego a fila. Chegamos cedo, tudo certo. Aí, porra, o garçom, né, o método, ele levou a gente pra uma mesa afastada. Eu já achei estranho. Pra não passar vergonha, né, os outros. É, acho que sim. Acho que ele olhou pra nós e nos julgaram. É, depois a gente foi entender que o público-alvo do restaurante são velhos milionários. Nós somos velhos, não milionários, é isso. Ou será que não? A gente olhava em volta, mas tipo, velhos, 50 a mais. 60 a mais. 60 a mais. Era aquela galerinha, telha branca, enrugadinho, terninho de cowboy. A gente olhava em volta e falava, a gente tá meio discrepante aqui no restaurante. Chechão tava lá com a camisa do Pico Rick. Rick Amorning. Eu comia careca mal feita. É, a lesão tava com a camiseta lá, preta. Então, quer dizer, não dá, cara. É, ficou. O garçom nos julgou. Ele não acreditou que nós éramos pessoas que deveríamos estar. O garçom, inclusive, é a cara do Austin Powers, né? Zero. Zero, é. Ele achou que... Não tem provavelmente nada a ver com o Austin Powers. Mas enfim, pedimos lá o nosso almoço, comemos a tamarotaca. Não estava nota 10, como normalmente eu me recordo. Ah, tava gostoso. Eu me recordo. Tá boa, mas eu não sei se é experiência. Explica o prato, o que é a tamarotaca húngara? A tamarotaca húngara é essa tamarotaca, tipo a lagosta, que é feita com uma batata cortadinha em gomos e ela é preparada com molho de páprica, com creme, com... Puta, tem um monte de coisa ali que é um absurdo, é uma delícia. E eles dão uma douradinha nesse creme que vem uma casquinha, assim. Tinha pouca dessa casquinha na minha, no meu prato. Na minha tinha bastante. Então o teu tá uma delícia. Sabe o que eu senti, Bobô? Ele não mostrou, por exemplo, porque a comida, ela começa no visual. Não, é assim... A hora que chegou o prato mesmo, ele já, ele meio que mostrou e já saiu. Não, nem mostrou. Eu queria ter visto mais, cara. Porque o lance que ela gosta, ó, a tamarotaca feita, ela é muito grandona. Depois quando tira, é tipo assim, um bicho desse tamanho que sai um rabichinho desse tamanho, parece um bicho da goiaba, né? A gente, vamos contar a historinha toda, mas é isso, a gente foi muito mal atendido. Quando o cara trouxe o prato, tinha acabado de sentar uma outra mesa do lado. E eles têm ali a parte do couvert, que eles servem lá, um negocinho com... Couverzinha meia sola. Um conversinho. Meia sola. E daí tem umas sardinhas cabeche lá, né? Com aquela sardinha com cebolinha e tal, não sei o que lá. Então assim, chegou o nosso prato principal quente e o cara colocou o nosso prato principal numa mesa do lado, deu uma mostrada assim por cima, que é o que o Alê tá falando, ele nem conseguiu ver direito o prato. Só deu uma mostrada por cima. Ele ficou preocupado em servir o couvert gelado pra mesa do lado. Aí eu falei, porra, o que tá acontecendo aqui? O nosso prato ali esfriando e o cara tá preocupado em servir um couvert. Só porque eu tava o prefeito de São Paulo na mesma do lado, não quer dizer que tinha que deixar a gente pro lado. E daí é isso, a gente teve essa experiência não muito boa, mas o melhor foi o seguinte, o Alê fez piada, o Alê brincou com o cara, o Alê tentou, o Alê tentou, o Alê tentou. Porque o Alê, assim, pra ele não fez diferença o atendimento, mas no fundo o inconsciente dele tava tendo um problema ali de comunicação. Então ele tava tentando ficar amigo do garçom. Como assim uma pessoa que não vai ser minha amiga nesse ambiente? É verdade. Ele tava incomodado. Então ele fez piada, ele pediu cerveja, o cara trouxe cerveja num baldinho com duas cervejinhas. Ele, ah, agora sim o cara não deu um sorriso, tudo. Eu sei que no fim da nossa experiência gastronômica, eu fiquei incomodado, porque é isso, pra mim foi muito decepcionante no meu aniversário que finalmente consegui levar dois amigos, grandes amigos, pra comer o prato da minha vida. Melhores amigos. A gente tem um atendimento. Um desdém. E foi isso, foi um desdém. A gente foi, a gente foi julgado realmente por nossas aparências ali, pelo que tava acontecendo. No começo ele não se recusava a trazer o cardápio, a gente falou, pode, a gente precisa do cardápio, por favor. É, criou o cardápio. Na hora de trocar os talheres, jogou o talher assim. Jogou o talher na mesa. Os talheres foram muito bons, né, que ele levou tipo assim, dois garfos e uma faga pra nós três. Aí deu um garfo pra um e uma faga pra cada um. Tinha um garfo de um lado, ele colocou um garfo do outro, o bichote com uma faga. O bichote com dois garfos. Eu falei, o que que tá acontecendo e tal? Aí, chegou num determinado momento, a conta ia ser cara, eu falei, olha, puta, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que conversar com o Métri, porra. Eu tô me sentindo um trouxa aqui, que eu vou pagar um tal almoço caro e a gente tá tendo atendimento tão abaixo do que a gente espera. Aí eu falei, por favor. Isso porque o bichote nem ia pagar ainda. É, por favor, eu gostaria de conversar com o Métri. Com o gerente, você falou. É, com o gerente. Quero falar com o gerente, a carteira. Vamos conversar com o gerente. Aí, era um outro garçom. Ele, ah, sim, claro. Aí eu vi que na hora ele saiu e foi falar com o Zóinho que tava atendendo a gente. Deu uma chabuscada lá no Zóinho. E não vinha o Métri, não vinha o gerente, não vinha, não vinha, não vinha. Daqui a pouco vieram os dois de novo. Eu já queria chamar logo a conta, porque eu fico meio encabulado. É, o Ale não gosta. Eu fico mal nessas situações pra caralho, cara. Eu também fico, Ale. Eu também não. Eu contando aqui, eu tô me sentindo mal. Mas é que é isso, entendeu? A gente ia gastar lá 400 e 500 pau num almoço, que, porra, não era justo. Quando o Métri não vinha, o gerente não vinha, eu olhei pra trás, aí vieram os dois. Aí esse garçom que nos serviu, que até então não tinha dado um sorriso, ele olhou pra mim, abriu um sorrisão e falou, vocês precisam de mais alguma coisa? Aí ele quis agradar a gente depois que a gente já comeu mal, que a gente foi mal atendido. Precisa voltar no tempo, né, Bubu? Aí eu falei, porra, é muito canalha, né, cara? Porque agora que ele viu que eu vou chamar o gerente, ele quer sorrir pra gente? Porra, o Ale fez 20 piadas pro cara. Gente, vocês que são nossa audiência, o cara não sorriu pro Ale. Aí não, aí tu tá errado. Então, assim, eu entendo que às vezes o cara tá com problema pessoal, mas assim, ele tá lá no restaurante, né, eu acho que são coisas que a gente tem que conseguir, eu não sei qual que é o problema dele, eu sei o meu problema, que eu fui lá pra comer e eu tava sendo mal atendido. Então o gerente chegou e ele falou, ah, posso, 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 o que aconteceu e tal. Eu falei, ah, eu gostaria de fazer uma reclamação. Ah, sério, o que aconteceu? A comida não tava boa? Eu falei, não, a questão não é comida, a questão que eu trouxe aqui meus amigos no meu aniversário, eu tô com uma expectativa alta, muito tempo pra eles comerem aqui um prato de vocês, a tamarotaca, tal, não sei o que lá. E olha, infelizmente a gente teve um atendimento, a lá Habibs eu falei pro cara. Que, pô, você ir no Habibs pagar 1,50 numa esfirra, você sabe que o atendimento é ruim, você não tem o que reclamar, entendeu? Você vai no MEC, é aquilo lá, não tá tudo certo. Agora você vai num restaurante granfino, na rua chique de São Paulo, lá no miolo, não sei o que, pagando uma fortuna, paga 50 pau pra estacionar o carro na rua, aí você fala, porra, o mínimo é que o garçom te atenda bem, independente do que tá acontecendo na vida do cara, afinal é a profissão dele. E eu, né, a gente tem dias ruins também. E daí o... Vou botar todos os disclaimers aqui. Ah, é o que eu entendo, como falar, ai, puta que pariu, né, que problema na vida de vocês. Ai, white people problem, já tô até vendo, mas tudo bem. Porra, é isso, entendeu? A gente tava lá pra uma ocasião e a gente foi muito mal atendido. Então eu falei pro cara, eu falei, ó, eu não gosto de fazer esse tipo de reclamação, não quero prejudicar ninguém, mas infelizmente foi bem decepcionante. Ah, desculpa, eu vou dar um desconto. E nem olhei, o cara nem deu desconto porra nenhuma, né? É, nem é sobre desconto. Eu vou falar o que aconteceu. Eu não falei na hora pra que a coisa não se estendesse mais. Ele cobrou um covete a menos e uma cerveja a mais. Então ele não deu desconto nenhum. Sério? Sério. Eu não falei na hora, Bubu, eu achei que já tava too much ali o negócio. É, já deu. No final tá tudo certo, cara. Porque isso, exatamente isso, era meu aniversário, a gente tava lá pra dar risada e no fim se tornou um enrosco. Bom, e como isso aconteceu, eu me recusei a esse ser a experiência gastronômica de aniversário de Bruno Clemente. Então hoje, antes dessa gravação, eu falei, eu tenho um restaurante, eu quero ir há muito tempo, um restaurante japonês, Aline Itaim, chamado, vocês lembram o nome? Tá esquecido. Delícia, gostosa. I-M-A-K-A-Y. Imakai. Eu sigo esse restaurante no Instagram há muito tempo, eu tenho muita vontade. Eu falei, nós vamos lá, nós vamos ressignificar esse almoço de aniversário de Bruno Clemente. Aí chegamos lá, sentamos na mesa e fomos entender qual é que era do restaurante. Ó, aqui nós temos o menu ala carte, nós temos essa opção. A gente deu uma olhadinha lá, todos os pratinhos pareciam ser bons, mas caro. Mas nós temos aqui a experiência onde você senta no balcão. É, eu perguntei pro cara, né? Eu falei, qual que é a delícia deliciosa crocante? Isso. Aí ele deu a letra, nós temos essa experiência no balcão, que é o menu degustação. Chama lá confiança. É um menu confiança, não sabe o que vem, mas é um negócio gostoso. É o que o chefe quiser te servir. Quanto que é? Ele falou o preço. Eu falei, não, não, mas isso é muito caro. Ah, vai, foda-se, vamos nesse mesmo, então vai. Ah, não, era assim, era o Macacê 400 pau ou confiança 310. É. Aí eu já tava ali, eu tava meio titubiante, né? Falei, caralho, ultimamente eu tenho feito várias experiências aí, né? Acho que não contei no derivado passado, era a experiência com o Felipão, lá no aniversário dele, foi bom pra caramba. Foi o que eu contei? Não, eu não contei, né? Não contou. Ah, não contei. Eu tinha ido na semana passada, eu já tinha ido nesse de balcão também com o Felipão. É que foi na quinta-feira, não deu nem tempo de contar. Cara, em menos de uma semana eu fiz tudo isso, caralho. Você tá gastando dinheiro no restaurante, hein? Impressionante. Depois eu posso dar highlights aí com o Felipão também, que eu fiz uma puta, uma experiência maravilhosa com o Felipão, desse estilo. Tinha contado, que foi sexta-feira, né? Então a gente veio aqui duas vezes na semana passada. Cara, e aí eu tava meio titubiante, falei, pô, de novo nós vamos lá pro balcão? Vamos lá, vamos embora no balcão, não quero nem saber. No balcão, aniversário. E foi a melhor escolha da minha, sabe? Foi um absurdo. Foi uma ótima escolha. E fomos muito bem atendidos, super bem cuidados. Entrou na pilha, Alessandro. Chefe Vini, grande Vini Vinicius, porra, mas cara... Excelente chefe. Aí, assim, três horas e tanto sentado na frente do cara. A gente ficou três horas almoçando? Três horas, cara. Sério? Três horas. Só daqui meio dia, chegou aqui quase quatro horas. Não senti. Não senti. Olha, assim, a gente comeu coisas ali impressionantes. Puxa na sua câmera, Alessandro. Cara, nós comemos. O primeiro já veio logo com bacon de atum. Nunca tinha ouvido falar isso. Bacon de atum. Não é bacon de atum. É ramon. É o ramon de atum, cara. O cara coloca numa cumbuquinha aqui uns ramonzinhos de atum que ele fica curando lá, ele fica mais, muda a textura, então ele fica meio parecendo um beef jerky. Parece um ramon, parece um presunto. Aí ele coloca uns tomatinhos confis. Isso, tem o figo. Caraca, olha, é muito bom. Estou olhando aqui, estou salivando de novo de comer essa delícia. Aí veio uma caixinha com uma vieira. Uma caixinha fechada, assim. Aí quando você roda a tampinha dela e abre, ela está defumada, então sai aquela fumacinha. Aí tem uma vieira na concha dividida em dois. Aí qual é a recomendação? Você come com rachi a primeira metadinha, aí você sente lá toda a trufinha, o mel. E a segunda você manda na concha mesmo para você absorver todo o suquinho que tem ali. Não, aí escorre. Eu fiquei preocupado que eu falei, putz, será que é muita manteiga, cara? Eu vou colocar isso na boca, acho que vai ser muito forte, não sei. Cara, na hora que eu comi a primeira, delícia. Na hora que eu peguei a casquinha, o shell ali e fiz o vlau, o negócio entra dentro da boca e é ratatouille, assim. Você fecha o olho, é roxo, é verde, é rosa, é todas as cores, cara. Putz, aqui o pariu, que sabor. Olha a terceira, a terceira é um sonho de polvo. Aí o sonho de polvo, eu achei que é tipo o nome lúdico do negócio, né? Mas não, cara, realmente é um sonho, né? Aquele sonho de goiabada que tem, né? Sonho de goiabada? É, porque na padaria tem o sonho, né? O sonho de goiabada é outro. Mas é de creme, não é de goiabada? Não, tem de goiabada e tem de creme. Ninguém come de goiabada. Então come, lógico que come. Nunca ouvi falar de sonho de goiabada. Tem lá, é interior, tem de... Conheço, temos o de goiabada também. Mas o lance é esse, tem o de creme. Aí eu pensei, cara, eu já pensei naquele sonho, eu pensei que era um negócio maçudo. Aí o Bubu, ele já me... Ele tem o formato tipo de uma coxinha, aí o Bubu já deu aquela mordida na bicoleta, né? Porque tá meio que saindo as coisas, tem o negócio meio apimentado em cima. É, eu já quis resolver ali, né? É, aí eu fiz o mesmo. Eu comi que nem a maçã, na meia iota. Ah, não, eu mordi a bicoleta, mas aí eu pensei que tava, eu pensei que estaria maçudo, mas não é maçudo. É bem recheado. Ele é meio, ele é super recheado de um creme, mas ele meio, é airado. Ele é airado, é uma casca, era uma casquinha, né? Se você apertasse, você quebrava. É, esse é um restaurante que eu preciso ir com a Lu depois, ela vai amar isso. Meu, cara, esse sonho de povo foi outra coisa inacreditável. Esse foi um sonho. Aí veio um baú. Esse eu já não gostei tanto. Ah, não, então eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, porque esse tava no cardápio e se a gente optasse por sentar e comer no alacarte, eu ia pedir. Porque o baú, o pãozinho favorito do meu filho, Henrique, cara, ele vinha com um baú, ele vinha com a, acho que rúcula, ou o tisô, né? O tisô, aquela folha. Quente. Vinha outras coisas quente. Cara, o tisô é uma quente. Não é que tem que tá quente de pelando. É, não, é verdade. Cara, eu vou falar pra você, cara, o... Iquiabo, né? Iquiabo. Isso, Iquiabo, isso que eu tava tentando lembrar. E assim, o... E a panceta, eu vou falar pra você, que delícia, cara. É, a panceta é a hora que você falou. É gordurosa, é óbvio que é gordurosa. É panceta no braço. Não tava na textura muito boa. A panceta, ela tava de um jeito que, quando alguém fala isso de comida, eu acho meio nojento. A panceta estava gelatinosa. Isso, tá molengona. Molengona. Que é aquela coisa que você morde e você não consegue morder. Ela espalha no dente. Quando você aperta, ela faz assim no dente. O Bubu falou que tava parecendo pele de saco, mas tudo bem. Ah, é. É. Cara, eu adorei, cara. Inclusive, a pele do saco tava escapando pelo outro lado. Eu puxei com a língua e mandei ver. Eu aproveitei que tava escorregando, eu deixei escorregar e deixei no prato. Eu também deixei um quartinho lá. Não, o checheu do quase que eu peguei lá. Quando eu vi que tava indo embora, eu falei, não, 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 volta aqui. Bom, aí vieram os sushis. Eu não tirei foto dos sushis. Não, tirou? Não, dos nigiri, não. Mas é tradiça, né? Tem os peixes deliciosos. Ah, mas tava muito bom. Mas teve um de manteiga. Fala, gente. Fala, fala. Eu acho que o lance é o seguinte. O sushis, o Alê tá dando essa menosprezada aí. Não tô dando menosprezada. Mas assim, o chefe, ele preparava individualmente cada um. Isso. Pra gente comer na hora. Então ele colocava assim na sua frente e falava, ó, esse aqui, ó. É isso, isso, isso. Esse eu preparei agora. O Bubu já tomou uma bronca porque ele queria colocar... Não, não tomei. Não é que eu tomei bronca. É que assim, ele colocou... Gengibre. Ele colocou um tomatinho. Ele colocou um tomatinho e falou, come esse tomatinho pra limpar pro ladar. E tem um gengibre que vocês podem ir comendo nos intervalos. Quando ele colocou o primeiro peixinho, que tinha uma raspa de limão siciliana, é um absurdo assim o que ele fez. Eu falei, é pra colocar o gengibre? Porque quando ele colocou o gengibre, eu entendi. Você pode colocar também em cima do peixe. E eu gosto. Só que daí, quando eu perguntei, eu falei, é pra colocar também? Ele falou, não, não, não. Aí você estraga que você não vai sentir o sabor. Eu falei, não. É nos intervalos. É, beleza. Tomei uma bronquinha ali, mas foi porque eu entendi errado. É, o gengibre é só pra limpar o paladar. Só pra nos intervalos. Mas é isso. O cara preparava assim, aquele saborzinho pra você sentir ali na hora. Aquela coisa bem gourmetizada. É, cara, e o chefe é o que faz toda a diferença, né? O Bubu falou, e é isso mesmo. Porque ele tá ali interagindo com a gente. E ele era o chefe dos chefes ali. É, cara. É o chefão. É um puta de um cara gente boa. Gente boa. A verdade é essa, né? A experiência que eu tive com o Filipão também no Cossuxi lá em Campinas, é a mesma coisa, cara. Isso faz a diferença. Faz. Você tá ali, o cara tá explicando pra você, tá construindo ali o cardápio pra você na hora. É muito bom. E você vê que esse macacê que a gente escolheu, não é igual pra todo mundo. Ah, é. Ele faz o que ele quiser. Ele vai interagindo com a gente. Já falou que, pô, cheché, apresentador do Oscar, gosta de filme. Cara, é sério, cara. Isso faz diferença na hora de montar o cardápio. Ah, faz sim. Teve o de Vaguio. O de Camarão, né? O Camarão. Nossa, esse Camarão tava ridículo, cara. O Camarão, ele pega um Camarãozão grandão, cara, mas ele vai limpando. Assim, sabe? Muito carinho. Como quem limpa, né? Como quem prepara uma cama pras noites inúpsias, né? Tava esperando o que que vem. É, já achava. Seria analogia. Já tava esperando um wipes pra cada passada. Conversa de wipes. Olha o do Vaguio. Vaguio, cara. Nossa senhora. Imagina só o sushi de Vaguio. Mas, ó, eu esperava mais do Vaguio. É? Não é que eu esperava. Porque o Michel, ele sempre... Eu regurgitei pra continuar comendo. Até falei pro xixéu isso aí, sabe? Bem nojento. Bem nojento. Cara, não. Tava uma delícia. Mas, assim, o Vaguio, existe uma atmosfera do Michel com o Vaguio. Que tudo que é Vaguio, tem o nome Vaguio, Michel, ele já... Ele gosta de criar a atmosfera do Vaguio. Ah, Vaguio e não sei o que e tal. Ah, você não acha lá essas coisas então, Vaguio? É muito gostoso. Ai, eu prefiro contra filé. Ai, não. É que, assim, de todos, o primeiro pra mim tava mais saboroso. Que era o robalo com a casquinha lá de limão siciliano, com a manteiguinha no xarope, com um salzinho, não sei o que lá. Porra, tá absurdo, cara. Aí veio pra mim a grande estrela da tarde. Esse não tava no menu. Ele colocou pra gente, porque ele falou, ó, como é a primeira vez de vocês, eu quero que vocês tenham uma boa experiência, que seja marcante, eu vou trazer um negócio pra vocês diferente. É. Eu tô vendo a foto aqui. É tipo um osso, né? Um osso de Vaguio. É o tutano do Vaguio, da canela do Vaguio com atum. Que ele meio que... Cubos, assim. Em cubos, mas assim, meio picotado. Cara, com um molhinho em cima, com uns verdinhos. Com um pão delicioso, pão tostadinho, que você vai acompanhando. Vem uma colherzinha de pau pra ir você raspando, tutando, pra ir comendo junto com atum. Esse foi meio gorduroso pra mim. Ai, cara, que delícia, cara. Nossa, sério. Eu peguei só o salmãozinho em cima, deixei bastante. Tava muito saboroso. Eu ia botando o limãozinho, ia tirando com a colherzinha. Eu não queria que acabasse nunca esse pão. A lesão rapou, cara. Cara, a lesão... Tumbeu o osso. O chefe até olhou pro prato dele e falou, é assim que eu gosto. Ainda bem que ele não olhou pro meu. E ainda vem uma sobremesa... É uma sobremesa leve, é um sorbezinho, né? Do que que era isso? É o sorbê de melão, com melão picado, com maçã verde, com leite embaixo. Água de pepino. Eu comi até as plantas que vieram aqui, a flor. Ah, mas o que tá aí pra comer mesmo, tá certo. O que veio eu comi, cara. Ainda botou uma água de pepino. O Chechão pegou água de pepino, cheirou água de pepino. Se sentiu no nove desconhecido lá, né? Outra, agora eu transcendia, cara. O negócio é isso. Cara, e aí do Bubu ainda ganhou um doce, ó. No meu Instagram. O chefe ainda trouxe um cheesecake de presente. No meu Instagram eu coloquei lá o Bubu. Óbvio que você perdeu, né? Porque agora não tá mais lá. Mas tá lá. O gente cantando parabéns. Um cheesecake de expresso com docinho de leite, né? Putz. Olha que legal o chefe aqui, ó. Putz, o chefe é muito gente boa, né, cara? Cantando, ó. Cara, olha que tarde, que experiência gastronômica. Foi muito bom. Aí a gente teve um bom aniversário, né? É, aí compensou. Aí foi exatamente o que eu tava reclamando no começo. É uma situação de 8 e 80, onde a gente foi muito bem atendido, foi muito bem cuidado. Fomos acariciados nesse almoço. Então, tamo aí duas experiências de comer no balcão. Eu em menos de cinco dias. Eu e Felipão, lá no Cossuche. E agora no Ita... Ita... Como é que é? Itaquei? Maquei? Itamaquei. Imaquei. Imacai. 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 Imacai com o chefe lá de meus amiguinhos. Muito bom, cara. Vamos começar o nosso papo aqui da semana. E agora nós vamos ter um momento aqui pra enaltecer ou não HBO. HBO Max. Nós temos aqui várias produções. Notamos aqui, opa, tem muita coisa de HBO hoje. Então, hoje você vai saber quais séries da HBO você não deve assistir. Quais você vai pular? Qual vai ser ruim? E nós vamos começar a conversa com a estreia de Love and Death, Amor e Morte. Religiosos sacanas. Que isso, Lesão? Mas não é isso? Mais uma minissérie de True Crime com Elizabeth Olsen, nossa maravilhosa Feiticeira Escarlate. Fantástico o elenco. Já tem essa mesma história contada lá no Star Plus com a série Mandy. Candy. Candy. E agora nós temos aí uma segunda versão. Tem uma diferença boa entre as duas, né? Candy começa mostrando quem morreu e quem matou. E Love and Death... Assistiu? Assistir. Love and Death é mais até chegar na morte, né? É o prelúdio do assassinato. Dá pra assistir Love and Death e depois assistir quem entra. É um excelente maratona, assim. Continuação. Isso, já vai pronto. Mas vamos lá, Lesão. Do que se trata Love and Death? Love and Death se trata aí de uma comunidade aí religiosa, né? De presbíteras, talvez. Uma galera. Mas os evangélicos aí da América do Norte. Metodista. Essa galera aí que gosta de ter coral, de cantar, de louvores e tudo mais. Bem familiar pra mim. Bem familiar. Todas aquelas musiquinhas eu já cantei. Isso. Cherchel cresceu nesse ambiente. É. E aí tem vários casais ali que se encontram, que fazem jantar e juntos. E tem uma moça que tá cansada dessa vida tediosa. E ela decide ter um caso. Ela acha que o que falta na vida dela é uma recompensa por essa vida que ela pega e leva como uma boa moça cristã. Até que certo dia ela sente o feromônio de Jesse Plymouth. Não sei se o feromônio é até uma trombadinha ali, né? Talvez ela tenha sentido algo mais nessa trombada. Tava rolando um joguinho de bolo da igreja. Você não acha que ela sentiu ali um algo mais ali, né? Você acha que o Krobs cutucou? Eu acho que sim. Eu acho que, pô... Não foi isso, não. Cara, essa carteira aí tava na frente, no bolso da frente, sei lá. Eu sei que é o seguinte. O Jeff, o Fat Damon, meu querido, deu aquela trombada nela. E ela, cara, daquele momento em diante... A lesão acha que o Jesse Plymouth parece o Matt Damon gordo. Ah, não parece? Não, mas eu acho que você se refere a ele, a Fat Damon, você tem que explicar que as pessoas não sabem o que tá falando. Até hoje eu não sabia por quê. Ah, é? Ah, não é possível, Bubu. Desde Fargo, que a gente usa essa referência. Desde, talvez, Breaking Bad. Aí, eu sei que é o seguinte, desde essa trombada que ela começa a ter esse desejo incontido. E, cara, é muito... Cara, eu adorei esse piloto. Trombada de batida ou trombada de... Trombada... Sabia que ele ia gostar. Eu demorei pra entender. Muita bobagem. Seu nome é Popão. E a Candy é uma mulher pragmática, né, lesão? O que ela faz? O que ela decide fazer? Eu gostei que ela foi lá, já bateu um papo com a Jessica Jones, né? Pô, é engraçado, né? Você tem Reiter também não lembro. Feiticeira, Escarlate e Jessica Jones, bate um papo, né? Porque ela fala o seguinte, ó, tô afim de ter um caso lá com o cara. Ah, inclusive, eu tenho um comentário a fazer sobre a Jessica Jones, que péssimo ver ela ali, né? Péssimo sinal. Isso quer dizer que Jessica Jones esqueceu, morreu, né? Imagina, ela já tá quase que confirmada lá na série do Demorador. Porra, tá aceitando esse tipo de papel aí. É bem secundário mesmo, também achei. É bem secundário, ela tá aceitando qualquer coisa, né? Não, é o contrário. Como ela vai ter um papel um pouco mais marcante aí nas séries aí, da Eco, né? A Eco e do Demorador, então ela não tinha muito tempo. Então, pra mim, eu achei um bom sinal. Tá bom. Eu sou otimista, né? A roupa. E você viu que essa é uma série também do David Kelly e da Nicole Kidman, né? É, David Kelly. Desde que eles estão nessa parceria aí do Big Little Lies. Você acha que eles também estão tendo um caso, como na série? Não, não, você acha que não tem nada a ver? Não, acho que não tem nada a ver. Então tá bom. Vamos lá. Então, ela pega e decide pragmaticamente ter um caso. E ela chega de conversa, abre o jogo, deixa eu conversar com você, porque no momento é só os dois juntos. Ela entra ali no carro do Jessica Jones. Não, essa série é muito boa, cara, porque ela fala pra ele fora do carro, lá depois do treino. Ou então, eu queria falar um negócio com você, eu me sinto atraída por você, gostaria de ter um caso com você. Pelo pouquinho, entra um carro aqui, pelo pouquinho. Eu já achei que ali já ia partir pro abate. Porra, eu também, caraca. É lógico. Ele não fica empolgado logo de cara, ele matura a ideia. Sim, mas... Ele escuta o que ela fala, né? Ele fala ok. Não, porque antes disso, cara, tem uma cena que mostra por que ele vai ter o caso, que é a cena de sexo dele com a mulher, que é o pior sexo que eu já vi na vida. Que é o sexo pra engravidar. Que é a coisa dessa galera religiosa. Porque, cara, essa galera faz sexo pra ter filho. E deixa bem claro na relação dele com a mulher. Não, cara, você tá generalizando. Ali era um momento específico onde eles queriam ter filho, então ela tava meio que... Estou no período fértil dela. 11 e meio, estou fértil. Aí ele tá lá e deixa bem fundo, porque se for fundo, ajuda... Não vai pra direita, pra esquerda, bota pra lá, vai. Não é pra gozar os coquinhos. Esguicha! Esguicha! Supernatural, Atrana. Mostra aquele sexo mecânico pra procriar e não pra prazer. Aí você vê que o cara realmente tá na frustração também. Tá, tá horrível a vida dele. E ela também, o marido dela é mó bundão. Tá na frustração, não. Ela vai lá toda gostosinha, pra dar aquela ninhada, né? Na hora que finalmente rola o caso, ele beija na boca pela primeira vez na vida. Um língua, né? O cara já tem três filhos. Então, dá pra ver que o sexo realmente é só pra ter filho. É uma bosta de sexo que ele tem em casa. Bom, enfim. Aí eles vão lá, decidem, ele decide aceitar, né? Fica lá com os demônios, né? Da tentação ali. Aí ele vai lá, monta o trelo dele, né, Xuxão? Então vamos lá, vamos montar. O trelo faz o gráfico SWAT, né? De forças e fraquezas e não sei o que lá, perigos. Montam as condições. Montam as condições. E vamos pro abate. Cara, e vamos pro abate. Aí eu pergunto, vocês sabem quem morreu e quem matou? Cara, eu imagino. Mas você não sabe ainda? Não, não sei. O Bobo já sabe que ele viu esse problema. Eu sei. Quem você acha que morreu e quem você acha que matou? Eu acho que ela matou ele. Você acha que ela matou ele? É uma prola de amantes. É, Feiticeira Escarlate matou o Fat Damon. Não é isso? É isso aí. Então não deve ser, né? Não deve ser. Você tá com uma carinha. Você tá com uma carinha. Pode ser. Você tá com uma carinha. Acho que não é. Porque aparece ela no... Eu só vi o primeiro episódio e tá ela tomando banho e escorrendo sangue. Então provavelmente... Por isso que eu achei que ela que matou. Não valeu nada. Não valeu nada. Claro que não. Você sabe? Eu vi. É porque eu te falei. Ah, verdade. Você assistiu o primeiro episódio de Candy. O Candy já mostra quem mata e quem morre. Cara, mas assim, vamos lá. Entramos de minissérie. Eu acho que é uma minissérie muito bem ambientada. Um elenco fantástico. Ela consegue... Ela não tem um ritmo muito acelerado. Você não fica muito empolgado. Mas você fica interessado. Fica interessado. Eu acho que o seu interesse em continuar a ver essas histórias é principalmente pelo elenco. O elenco é muito bom. Muito bom. Ela está brilhante. Ela é linda. Todo mundo ali que você vê... É muito legal você ter aquele monte de rostinho familiar na trama. Então é gostoso. Por mais que tenha um final trágico essa história, né? É. Mas é isso. É HBO... Baseado em fatos reais. É HBO entrando aí na onda do True Crime. E é HBO também entrando na onda de recontar histórias já contadas, né? Porque já tem essa minissérie. Eles fizeram a escada que já tinha também lá na Netflix. Então eles estão pegando histórias boas, estão recontando e estão fazendo bem. É isso. Cara, e uma coisa que eu... É aquela qualidade HBO de minissérie. Uma coisa que eu reparei, velho, é que a gente está tendo uma safra de séries da HBO que está indo na contramão de safras de séries que estão vindo da Disney, né? Onde a Disney está investindo demais em finalização, em recursos de pós-produção e tudo mais. E a HBO está indo no tradicional. Vamos gastar em visual, né? Ali de, tipo, fazer séries de época, contar histórias baseadas em fatos reais, tudo. Trazer aquela coisa de época, mas sem muita finalização de pós-produção. Então você vê uma caracterização, uma atuação, uma direção, uma fotografia muito boa. E eu acho que isso está sendo um acerto da HBO. Que todas as séries que a gente viu dela estão nesse caminho, né? Você vê Pear Manson é isso, agora essa daí é isso. O que a gente vai falar aqui dos plumers lá da Casa Branca. Tem muita pós-produção, tipo, de besteira assim, mas é mal feito de propósito, né? A proposta da série é ser assim. É a atuação, né, Bubu? Então, ela é mais comédia, ela é mais engraçadinha. Mas tudo indo nesse caminho de ser uma coisa menos... Ter menos gasto com esse tipo de coisa e se preocupar mais com a história. É menos fantasia, mais história, né? E, cara, aí é o que você estava falando, né? A tua brincadeira, o teu trocadalho aí. O que não ver da HBO? Essa é a minha pergunta. Porque tudo que a HBO está fazendo... Isso nós vamos respondê-lo no final desse bloco. A Bubu já estragou todo o gancho já na primeira série das quatro. Na cidade. Então, caralho, cara. Porra, é animal, cara. Eu estou muito feliz. Essa série é o que o Michel falou. Ela não tem um ritmo rápido, não é uma coisa dinâmica. Mas é uma história envolvente. Você quer entender? Porque ela é tão pragmática. Ela é tão assim de, tipo... É uma tranquilidade de chegar pra você e falar... Ó, Michel, é o seguinte. Eu quero comer teu cu, cara. Que isso? E daí... Vamos trocar uma ideia. Vamos fazer uma questão. Porque, porra... E é engraçado o outro lado também, que recebe essa informação e, tipo... Processa, analisa. Tá. Deixa eu pensar um pouquinho. A gente volta a falar. Quem sabe na semana que vem a gente marca uma hora. Deixa eu estudar essa proposta. É, exatamente. Então, porra, é muito interessante. Mas é um planejamento, então. Vocês falam que foi arrastado o piloto. Quem falou isso? Não, mas achou? Não falou? Ninguém falou isso. Mas muita gente falou. Eu ouvi muita gente falar que foi arrastado, cara. E, cara, eu não achei. Que bom. Eu fiquei ali, realmente. Vamos, 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 vamos ver onde é que vai dar isso aqui, cara. E foi muito legal. Eu cheguei a achar em algum momento que não ia rolar. Quando entrou no quarto, comeu a comidinha. Agora vamos voltar cada um pra sua casa. Vamos desistir. Cara, mas muito bom. Muito bom. Então fica a recomendação. Vamos assistir, então, completinha Love and Death. Sim, completassa. Outra minissérie que também estreou, aliás, estreou no horário estranho, estreou numa segunda-feira, 10 horas da noite. Pra mim, cara, a HBO é Domingão, né? Perry Manzo também. Eu acho estranha essa série de segunda. Acho que é por isso que eu não consegui começar a ver Perry Manzo ainda. Eu entro muito no pique do Domingão. Que é Os Encanadores da Casa Branca. Uma minissérie aí que também... Outra história muito popular, que é o escândalo de Watergate. Teve uma minissérie recente também que eu vi sobre essa história. Mas agora eu entendi por que eles fizeram Os Encanadores da Casa Branca, né? Primeiro que assim, você tem uma minissérie com o Woody Harrison, com o Justin Turov, do Leftovers, sabe? Também, novamente, são atores que a gente gosta. Puta elenco. Pô, é gostoso. Eu amo o Woody Harrison, cara. Ele é fantástico. Eu quero ver. Ele tá ótimo, né? Cara, e o escândalo do Watergate, o negócio que acontece ali durante o governo Nixon americano, que é onde eles decidem meio que grampear a oposição e eles invadem um prédio. Só que desde que eu comecei a me ligar nessa história, eu sempre achei, caralho, como tem gente imbecil envolvida nisso aqui. Como tem gente burra. Então eles pegam realmente esse assunto sério e eles contam nesse mais tom de comédia jogando na cara. Gente, olha essas pessoas. Olha que bando de gente doida, meio burra, meio maluca. E eles contam uma história séria que levou à queda de um presidente americano, sabe? Esse escândalo derrubou o Nixon. Mas por quê? Como que aconteceu? Quem tava envolvido? Quem bolou o plano? Quem que eles levaram pra ajudar? Cara, que loucura essa história. Tem duas cenas que eu quero comentar pra corroborar com o que você falou aí, cara. Que assim, de gente burra fazendo cagada e mostrando esse tom cômico da série, né? A primeira é assim, ó, vamos criar aqui um grupo ultra secreto e o cara fazendo papel timbrado com o nome do grupo ultra secreto. Cara, é um absurdo. E logo no começo já fala, né? Que a galera tá lá tentando fazer lá o arrumamento, tentou, levou a ferramenta errada. E aí fala, tentou se invadir quatro vezes a Casa Branca. Na área da Casa Branca. Watergate. É, Watergate. E essa é a segunda, né? Eu tentou invadir a Watergate. Cara, é um absurdo essa série, né? Tanto que eu dei uma pausa em algum momento pra ver o seguinte, tipo, será que é 30 minutos? Porque eu tô achando que é comédia, de fato. Não um drama, né? Depois eu vi que o episódio era de 50 minutos. É da galera de VIP. É da galera de VIP? É. Ah, por isso que é verborrágico daquele jeito, né? Tem hora que você meio que se perde ali, você meio que não entende o que tá acontecendo. O Woody Harrelson, ele tá com uma dentadura, ele tá com uma prótese, uma queixada, assim. É, ele tá com a boquinha assim, né? Ele fala com a boquinha assim. Assim, esse já é um episódio que o primeiro não é tão gostosinho de ver que nem Love and Death. É, é diferente. Sabe? Você assiste porque você sabe que realmente é uma história boa, que é um elenco bom, mas eu não fiquei com aquele puta tesão de caralho, eu quero ver o próximo. Não, mesmo porque tem aquela cena do Hitler lá, do cara colocando o disco. Cara, aquela cena incomoda de um tanto, cara, é sério, cara, dá vontade de você parar. Cara, fez de pró, óbvio, de propósito, né? Colocar ali, você se sente na pele da mulher do cara, puta, quem que faz um negócio desse? Assim, tá em 1960, né, que é o caso do Watergate, acho que é, pô, acabou 15 anos a guerra já. Já é meio que pra ter vergonha de ser nazista, né? Não sei. Aí o cara me mete o disco ali, eles são de extrema direita e coisa e tal, evidente, tá apoiando o Nixon. Cara, e aí, eu não consigo entender como é que é permitido fazer o negócio daquele. Tá, mas você viu o que ele contou depois da história? Que daí o Woody Harrison vai conversar com ele, porra, cara, tal. Ele fala, ah, não, mas deixa eu te falar, eu não sou nazista. É que quando eu era moleque, eu tinha uma mulher que cuidava de mim, que ela era alemã. E aí tocava, ele escutava e aquilo me motivava. Porra! Então, ele falou, porra, mas é um cara meio ruim pra você se motivar, né? Então? Ele falou, não, mas eu não concordo, mas é uma coisa que me tira do, me faz levantar. Sim. Mas fica esse, e cara, é exatamente isso, essa cena era tão incômoda que você, eu ficava assim num desespero de, porra, alguém levanta e abaixa o som. É uma coisa muito simples, né? A outra minissérie que eu vi dessa mesma história é o Gaslit com a Julia Roberts. Ah, Gaslit. Mas assim, eu tô com o Michel, eu assisti o primeiro episódio até o fim, pra mim não acabava o episódio, foi duro terminar esse primeiro episódio e não, não, acho que não retomo. Ah, eu retomo. Comédia, é capaz de ela ficar boa, comédia ela é complicada, cara. Eu não amei, mas eu quero ir continuar vendo, e você, Lesão? Puta, eu vou esperar você assistir o segundo e vir com as suas opiniões aí, cara. Eu tô mais com o Bubu do que com você, Michel. Isso aí, tá certo. É, eu, se eu fosse você, Alê, eu terminava de ver Under primeiro. A gente ia descobrir hoje que a Alê não terminou de ver Under até agora. A gente assistiu o primeiro episódio. Isso mesmo, isso mesmo. Acerta a indignação. Mas o que a Lesão viu e que ninguém viu é o Fire on Mars, também da HBO Max. Cara, o Fire on Mars é uma animação. Ah, tá. Cara, é uma animação. Eu coloquei aqui no nosso grupo, porque eu tava ali de bobeira, tava com a Lu naquele sabadão à tarde, meio sem ter o que fazer depois do almoço. Cara, e aí eu vi lá, gostei da capa e gostei especialmente da sinopse da série, cara. Imagina uma animação onde pessoas são levadas pra Marte pra trabalhar num complexo e o cara ele vai trabalhar lá no complexo marciano e é demitido. Cara, e eu achei essa premissa sensacional. O nome é bem didático, então. É, exato. Cara, aí é exatamente isso. Então vai lá, sei lá, vai umas 50, 100 pessoas lá e montam lá um escritório grande lá em Marte e o cara trabalha como designer gráfico e aí ele tá lá fazendo o design. Aí chega o pessoal lá, o CEO da empresa e fala assim, ó, você tá demitido. Mas como assim demitido? A viagem pra Marte é só de ida, não tem volta. Ah, é? É, cara, você não tem como produzir combustível pra mandar um foguete de volta. Então todo mundo que vai, não tem volta. E a namorada dele ficou, ele continua namorando, sabe se Deus por quê, então ele tá se relacionando com ela. Cara, só que aí ele vai conversar com a galera, mas e agora? Eu faço o quê? Não, você pode continuar aí no alojamento, pode comer, mas você não vai trabalhar. Então, cara, é meio depressivo, é meio triste, cara, mas eu gostei tanto. É uma premissa interessante. Cara, eu achei uma premissa ótima, que ele fica ali e o cara fala, ó, assim que vagar alguma coisa, né, tipo assim que alguém morrer, você pode tomar o lugar dela, mas nós chegamos à conclusão que não é necessário um designer gráfico aqui. Ele pega lá um livro de como fazer aqueles negócios, sabe aqueles negócios de marcar, de etiqueta e começa a marcar tudo. Até a galera chega à conclusão que realmente fala, meu, você tá atrapalhando a vida aqui. É um inútil em março. Eu não quero dar mais spoiler, eu quero que vocês assistam, cara, porque realmente é curtinho, é desenho de 20 minutos. E cara, eu adorei, eu adorei, não sei se é famoso, você com certeza vai ler o nome do cara lá, que são esses humoristas que você gosta, que você encontra nos elevadores por aí, aí pelo mundo, sabe? Cara, então você vai pegar e vai falar, ah, sei, é só a galera aí. Abre aí, me fala aqui, vamos ver quem que é. Vamos ver aqui. Vamos ver quem que é o elenco de dubladores de Fire on Mars. É o elenco de dubladores de Fire on Mars. Você promete dar uma chance pra essa, Bubu, vai se botar no episódio? Dou, dou. Não, fala sério. Sério? Cara, eu assisti três episódios pra você ter uma ideia, não foi um só não. Ah, eu assisto, eu gosto de animação. E só tem quatro, tá, até agora. Ó, Fire on Mars, vê se você conhece alguém aqui que tá na... Vamos lá. Olha a carinha dele aí, olha a carinha do... Jeff Cooper. Ah, também o traço de... Ah, é o Luke Wilson, pô. Você conhece? Claro. Mas quem que é o Luke Wilson? Pô, você já viu 500 filmes com o Luke Wilson, cara? Ah, deu muita entrevista. Cara, eu sei que é o seguinte... Ah, pô, é o Adlon, pô. A moeda do Louie. Ah, esse eu sei, esse eu sei. A moeda do Louie não, ela faz série com o Louie. Ela faz série com o Louie. Cara, eu sei que tem bons desdobramentos, é super dinâmica, vai acontecendo muita coisa. Ah, o cara do Billions aqui, o Dan Sober também. Cara, legal. Gostei? Indico. Indico bastante, indico pra todo mundo. Demitido em Marte, Fire on Mars, é a indicação de Alexandre Bonfá. Então esses foram os lançamentos de HBO Max que nós conferimos. E agora vamos para as veteranas, porque as veteranas são sempre crocantes e maravilhosas. Tivemos aí o sexto episódio da quarta e última temporada de Succession, Alexandre Bonfá. Você que é um homem que trabalha com tecnologia, precisa fazer pitches, precisa fazer apresentações. O quão angustiante foi ver a jornada do Kendall em fazer o lançamento do novo produto ali da empresa, o Living Plus. Living Plus, cara. Primeiro eu não sabia, né? Parece que a ideia da galera era acabar com o negócio, com o Madison. Aí eu não sabia se eles queriam acabar com a empresa pra não ser mais interessante pra ele ou valorizar demais a empresa pra que ele não tenha dinheiro pra comprar. Isso. Aí fica claro depois da metade, pro final do episódio, que era realmente maquiar um produto a fim de que a empresa valesse tanto que o Madison não tenha dinheiro pra comprar. Eu não sei nem se maquiar. Eu acho que ele tava fazendo projeções de faturamento com o Living Plus e eles estavam tentando meio que colocar uma gordurinha. Mas vem cá, se isso for assim, será que não vai vender mais? Será que não vai ter mais adesão? Então eles começam a meio que projetar ali o sucesso da empresa pra colocar isso no relatório e quem sabe o mercado respondeu de forma positiva. Gegel, todo dia chega alguém com um business plan na empresa e diz o seguinte, a primeira frase, eu fiz aqui um plano de negócios pessimista, todo dia. Aí eu olho aquilo ali e falei, cara, isso aqui não é pessimista. O planejamento conservador. É, o planejamento conservador. Cara, não é conservador, cara. E eu nunca vi um planejamento, por pior que seja, atingir a meta conservadora. Essas projeções sempre são cagadas. Imagina, se existia um produto chamado Living Plus em Sussection, ele já tinha um plano de negócios que era o pessimista. Se ele jogou pra cima, cara, era irreal, era surreal. Então ele tava maquiado sim. Não, sim. Não é que é maquiado, ele não tava escondendo. Ele tava meio que aflorando. E outra, cara, esse negócio do produto ali de longevidade é mentira. Sim, eu acho que você prometer vida eterna é mentira. Não só vida eterna, mas mesmo 10 anos a mais já é mentira. E ele falou 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Se prometer um ano a mais já seria demais, na média. Agora prometer até 50 anos a mais... É o condomínio da vida eterna. Agora eu não sabia que a Westerhoic tinha produtos de medicina coligados ali no grupo, né? Pois é. Mas é parceria, né? São parcerias que eles falaram que criaram ali. Tem o Unimed lá junto, lá com a Westerhoic. Agora, o Michel com a Carol Moreira fizeram um podcast lá de Sussection. E eles descobriram que a Disney tem um produto parecido, Alexandre Monfá. É, eu vi, escutei. Caraca, isso é muito... Cara, vocês são muito estudiosos, cara. Vocês estão muito de parabéns. Não, tem que... Cara, o podcast só melhora cada episódio, cara. Realmente é um complemento... É o mérito da Carol. Ela é muito... Não, parabéns, Carol. Ela pesquisa bastante. Não, é, cara, é um complemento ao episódio. Se você não escutar, por exemplo, o tweet lá... Cara, eu nem fui atrás pra descobrir o que era. Eu não entendi porra nenhuma. Mas eu falei, tudo bem. Daqui a 10 horas eu já vou estar escutando o podcast de Chechel lá mesmo. Tá tudo certo. E aí eu vou saber do que se trata. Porque, cara, explica, Chechel, pra quem não ouviu o podcast. Não, o Lucas Madsen faz um tweet lá com uma referência nazista, que era uma frase que tá escrita nos campos de concentração nazista. Aí ele coloca lá o grande símbolo do Parque de Diversões, que é como se fosse o Mickey deles, colocando, ó, o bichinho vai ficar preso aí nesse condomínio, servindo pra sempre até morrer, né? Ele faz essa analogia lá. Mas, na verdade, é o que eu falei no podcast também. É uma ideia que a Chive deu pra ele. É, esse condomínio aí é o campo de concentração pra véio. Vão deixar ela sugando o dinheiro deles até eles morrerem. E é isso mesmo, né? Porque, imagina, é um condomínio onde você vai lá pra viver mais, mas pra viver mais tem que pagar mais até o final da... Cara, é legal. E o Xixão ainda falou no podcast que esse bichinho aí, o Greg se fantasiava nas primeiras temporadas. O primeiro episódio... Quanto que eu ia lembrar disso? Tá louco, cara. O Greg tava no primeiro episódio? Sim. Ele vomita, ele tira aquela máscara do bichinho lá e vomita, que ele tá passando mal no cara. Porque ele tá de ressaca. Ele tá chapado. Tá chapado, é. Caraca, cara, isso é muito bom. É um complemento muito bom mesmo. E aí o Kendall tá lá. Eu sei que é o seguinte, cara. Eu acabo o episódio muito empolgado. Tanto que eu mandei pra vocês. Caralho, puta que pariu. O Kendall, o dono do meu cu. Sabe, o negócio é esse, cara. Desculpa, Bobô. Cara, assim, eu fico muito empolgado com o episódio. Mas depois eu vou maturando, cara. Eu falo, meu, o Sussession podia chamar os meus idiotas favoritos, cara. Que é um bando de idiota, cara. Eu até tava falando no almoço agora. E os idiotas se estendem também. Toda a plateia que tá aplaudindo. Todo o mercado que tá subindo as ações da... O Star Roiko. Nós, no mundo real, que fazemos a mesma coisa pras big techs que lançam produtos irreais recentemente. Ou até atualmente. É verdade. O exemplo que você falou. Cara, o exemplo mais claro disso é quando foi lançado lá o Watson. Que, pô, agora, recentemente, a IBM lança e faz ali a mesma coisa que o Kendall tava fazendo. Alguém sobe no palco e fala, olha, esse aqui é... Não lembro o nome que utilizou. Que era tipo um Watson no gênero feminino que tava sendo utilizado numa faculdade do MIT. Ela tá lá seis meses. Todos os alunos interagiram com ela. Ninguém percebeu. Falando. Pô, todo mundo falou. Caralho, eu falei. Eu repliquei. Eu falei pro Chechel. Eu falei pro Bubu. Eu falei pra todo mundo. E o pessoal falou, não, não é possível. Eu banquei. Eu menti. Cara, caralho. Isso é uma propagação, uma reverberação, cara, muito foda. E o mundo inteiro... Aí sobe, lógico. A ação sobe, porque todo mundo acredita. E hoje o Watson tá até quase que descontinuado, cara. No mercado de medicina, por exemplo, que há três anos atrás era tido como o oásis, a meca da tecnologia, hoje nem pode mais. Tem países que já cancelou. Então, quer dizer, a gente tá vendo o que acontece no mundo real. O poder do hype. E a gente, como a série, a gente assiste olhando pelo lado corporativo, a série quer mostrar pra gente o quão idiota que são essas pessoas e como os idiotas somos todos nós, cara. Cara, e você sabe o que é legal, Ale? Bom rente, Lesão. Parabéns. Complementando o que você tá falando, que eu falei pro Michel também, a gente vê os Roy, né, os filhos ali, com toda essa idiotice, com toda essa futilidade, com todas essas incompetências que eles vão fazendo durante a jornada. E a gente tinha até então o Madson como um cara... Isso é outro idiota. Então, um cara fora da curva. Um cara que você fala, pô, o Madson é o cara que o Logan respeita, é o cara que não sei o quê. Termina a temporada você falando, caralho, velho, esse Madson é foda, né? Porque ele é aquele gênio jovem que tá arregaçando e tal. Só que na hora que a gente começa a ficar íntimo do Madson, que a Chive conversa com ele, você começa a ver que ele é tão imbecil quanto os Roy. Caralho, ele manda sangue pra uma mulher que ele teve relação. Ele fica de conversinha com a Chive. Ele faz um tweet. Depois ele vê que fez cagada, apaga. Aí você fala, caralho, é outro imbecil. É outro idiota. É outro cara que tem um puta poder atrás dele, mas é outro trouxa. E eu falei... Aí eu fiz essa coisa que você tá falando, né, Ale? Que a gente fica aqui olhando as empresas, tudo, né? A visão, o futuro, a preocupação com a natureza, com as coisas e todas. No fim, velho, o véio que eu falo, o véio da caneta, o cara que tá atrás da empresa, o cara que é o... o cara que é o dono da merda mesmo, o cara quer saber do iate, do helicóptero, da casa e não sei aonde, do... É isso que a preocupação no cara é essa. Ele quer que se foda a natureza. Ele quer, né? Tipo, caguei. É o que a gente vê em sucesso, cara. Essas pautas altruístas aí que as empresas querem pagar é... Imagina. É só marketing mesmo. É, cara. Em cima ninguém acredita nada disso, não. Eu também. Isso não existe, cara. Você falou tudo, cara. O método só. É exatamente essa percepção que eu tenho. É. O cara é muito foda porque tem bilhões de dólares, de euros. É lógico. Cara, isso lembra a mesa final. O Jejeu vai saber bem o que eu tô falando. Você chega na mesa final, você tem mais... De pôquer. Você tem mais ficha que todo mundo que você tá olhando o cara jogar, o cara... Nossa, o cara é um gênio. O cara tá blefando. O cara consegue roubar a ficha de todo mundo blefando. O cara tem lastro, né? O cara tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. É, tem lastro. Cara, você se dá o luxo de intrudente. Você se dá o luxo. Então tá bom. Então eu pago 192 aqui em cada ação. Pô, nossa, é uma puta numa jogada ter pagado tudo isso. A gente, sei lá, a gente fica fazendo lucubrações aqui que tem o cara da Rússia junto. Não, o cara era só realmente um puto num mimado que queria comprar e paga o preço que for pra ter o negócio e acabou. Sabe, pra jogar o aplicativo dele no mercado mais rápido. Eu fiz um trabalho uma vez que a agência pediu pra eu ter um estúdio gigantesco que ele falou enquanto a gente tá fazendo a gravação a gente precisa de um outro set pra fazer fotografia. Então a gente fez um cenário que a gente ia fazer o comercial nesse cenário. No paralelo, enquanto tava gravando ali e fazendo as coisas a gente ia ter uma outra um outro setup uma outra fotografia um outro tudo no estúdio pra fazer foto. Cara, e a gente montando aquela puta árvore de Natal gastando um puta dinheiro fazendo os caras virando noite armando o circo todo não sei o que lá chegou no dia da gravação chegou lá o talento que ia fazer o negócio ó, você vai dar o texto aqui eu comecei a explicar pra ele como é que essa é a dinâmica a gente vai fazer as coisas aqui, depois a gente vai sair pra lá que ali é a foto e tal aí chegou o cara da agência não, não vamos fazer tudo aqui no cenário eu falei não gente peraí aí eu falei só um minutinho chamei o cara pro lado peraí deixa eu entender o que tá acontecendo vocês pediram dois cenários eu aluguei esse estúdio que tem 5 mil metros quadrados pra gente ter um cenário aqui e ter o negócio de foto ali a gente tá montando toda a estrutura de foto ali a fotografia onde a gente vai colocar as coisas todo e aqui tem um cenário pra vídeo o cenário tá muito bonito a gente quer usar o cenário cara foi exatamente o candle sabe tipo ele faz a casinha eu quero uma casa com nuvens vale velho vamos praticar vamos fazer o exercício de não falar não vamos falar obrigado candle cara eu vivo isso as vezes sabe você falar gente mas é amanhã não tem que fazer aí você faz uma puta correria cara a cena do candle a hora que faz a nuvem os caras ligam tem uma cena de costas dele ele tá com o ombro assim ele olha a nuvem ele desmonta ele faz assim puta não era isso é a decepção ele fala nessa cena ele fala isso não é uma nuvem o alô não é uma nuvem cara cara eu vivo isso eu vivo isso tem situações muito parecidas que é isso cara você quer resolver o problema de um mimado ali no set que o cara quer que tenha dois não sei o que mano você já imaginou eu tô com duas equipes montando a luz o cara olha com toda a árvore de natal pronta ali no canto não vamos usar isso não vamos fazer tudo aqui ó porra mas aqui tá toda a luz de foto de vídeo o cara que vai fotografar ele quer outra luz cara aí você fica naquela gambiarra e o trabalho não fica bom porque você se organizou nossa cara assim vida do de sucesso igualzinho e o roman quer demitir todo mundo demitiu a chave demitiu a chave o que você achou cara que cena sensacional dele com a chefe do estúdio cara ele chega lá daquele jeito o roman de ser ó é o seguinte porque eles precisam valorizar a empresa pega a grana joga a grana tem a grana aí faz esse filme vamos fazer uma trilogia nova de star wars vamos fazer o novo game of thrones vamos fazer tudo nesse negócio vou jogar dinheiro eu quero sucesso aí porra a mulher começa a falar as coisas que ele não quer ouvir mas quer saber de uma coisa você tá demitindo foda-se ele começa a conversar com ela tipo porra eu tô vindo aqui jogando um caminhão de dinheiro pra vocês você tá preocupado com outras coisas e tal não é que veja bem eu entendo que o seu pai que você que a tua posição que você tá aí porque você merece ele como é que é o negócio não mas eu deveria em vez de estar fazendo te demitir né bom agora que eu falei em voz alta acho que eu tenho que fazer ah tá demitida foda-se cara é sem reação meus idiotas favoritos é isso é sensacional o cara não tem a menor noção do que tá fazendo mas a Jerry é indemitível a Jerry ela vive tem um episódio acho que de Seinfeld que o George Costanza trabalha lá no time de beisebol de Nova York ele é demitido mas ele ignora ele volta pro trabalho na mucosada vê se cola sabe é a Jerry me demitiram mas não sei se demitiram vamos voltar ela é demitida e tá lá assistindo a palestra lá do Kendall e o Carl ficou bolado com o Kendall antes da apresentação ô ô se você é foco onde é que você vai fazer com isso mas é por tudo que você falou no episódio passado de Sussex que ele já tem um acordo que se fizer essa venda ele sai com a grana aposenta e aí meu filho não tem mais garçom triste nessa cidade não vai gastar dinheiro acabou aposentou mas no fim da apresentação do Kendall ele tá lá você é um gênio é lógico ele vai ganhar mais dinheiro ainda caraca não sei se vai ganhar porque vai que não consegue vender é não não mas aí é verdade se não vender já era fodeu ele nem pensou nessa possibilidade o que eu tô gostando cara é que a gente tem aí quatro episódios pela frente e eu não consegui formatar ainda o que que tá pra vir o que que vai acontecer cara é não a gente falou no episódio passado que era evidente que ia ser um enterro aí a gente imaginou o que? o enterro foi é eu eu particularmente falei que achava que ia ser um enterro o enterro já foi? já foi então eu sei o enterro não eu sei eu sei é eu sei quando eles estão na Noruega o irmão dele tá lá ó eu preciso preparar aqui o cara o meu pai aqui a maquiagem de funeral já foi já enterrou quando ele fala eu vou fazer ele manda a foto pro Roman se o Roman viu a foto dele preparado pro funeral quer dizer que o funeral já aconteceu ele já foi errado ninguém fica 10 dias na geladeira ali esperando enterrar já enterrou é verdade tinha um cara lá em Minas Gerais lá em Varginha lá vem uma facada era no boteco do seu Domingos aí tinha uma piada lá que meu currido sempre fazia oh quem morre no sábado enterra no oh na segunda na segunda não entendeu não então tá bom mas é isso eu acho que o Logan eu acho que o Logan já está enterrado é porque ele morreu no dia e enterrou no outro tá tudo certo é isso aí já foi muito bem vamos agora falar de Barry a outra veteranaça que também está acabando tivemos aí o quarto episódio da quarta e última temporada um episódio diferentão um episódio com um pouco o Bill Raider o Bill Raider daquela cara só sem Bill Raider mas eu gosto muito do Hank cara o Hank é um personagem excelente né cara só uma coisa o Bill Raider no finalzinho já que ele apareceu na última cena ele está com o vestido eu achei que ele estava com o vestido da série ele está com a roupa da prisão então eu fiquei na dúvida se ele estava com a roupa da prisão lá do hospital da prisão da enfermaria ou se ele estava com o vestido da série ele estava com estava com a roupa da prisão ah então tá bom então eu fiquei com essa dúvida eu falei caralho o que ele está com com o vestido da série a série é um personagem que realmente eu não consigo gostar ah ninguém né mas assim dá raiva da série é ninguém gosta ela tentando roubar o papel da aluna dela porra tipo assim né cara ela só faz coisa errada e ela não está bem com ninguém né não está bem com a família vai tentar fazer a aula lá porra foi muito escroto que ela fez lá com a aluna dela ah não é escroto é um método você tem que tirar da pessoa sentimentos mais profundos mesmo está certo então mas quando o cozinô fazia esse método porra eu não sei cara era com mais sei lá com mais charme sei lá algum negócio assim quando ela fez ali cara realmente parecia só uma só um abuso parecia só um abuso cara eu achei cara eu achei cara eu não gostei eu se fosse um aluno eu faria como todo mundo ali eu abandonaria a aula e acabou você não daria para um bom ator eu não daria só se fosse no domingo virou stand up virou stand up piada lá de trás que ninguém entendeu mas o que você achou lá do Hank tentando fazer o business da areia juntar todo o crime organizado da cidade falando em buscar coisas lá de trás e trazer para agora é isso cara foi uma cauda longa gigante né o Hank lá o checheno que encontrou com ele lá né falou ó você precisa voltar aqui para a turma né cara eu nem esperava cara eu não esperava que fosse acontecer isso me deu uma aflição aquela cena dos caras engolidos pela areia muito puta merda eu achei que o Cristobal tinha morrido também é tipo assim não vambora já que você não veio morreu junto não morreu ali vai morrer depois mas o jeito que a cena foi filmada onde a câmera vai descendo e fica tudo escuro e você ouve os caras clamando por vida ali abafado deu uma angústia eu acho que morrer numa areia movedista não exatamente areia movedista mas você ser engolido ali para uma areia é cara o meu quarto eu estava assistindo meu quarto com a tv fechada e a janela bem estava escuro mas muito escuro falei caralho eu realmente estava me sentindo ali dentro da parada eu me senti mal também puta vida cara não vi né não acompanho o Barry caralho esse é muito bom o Barry mas aí tirou o Cristobal mas eu já sabia que ele ia morrer naquela cena lá eu tinha certeza que ele ia morrer cara não tinha escolha não tinha o que fazer e o flash forward também ali no final eu peguei que era flash forward rápido quando eu vi que era uma criança econômica que eu não conhecia eu falei isso aqui é no futuro vai estar na casinha lá o Barry você tem certeza que é flash forward essa é a pergunta que eu ia te fazer o que você acha pode ser eu acho que é uma daquelas visões dele ele estava tendo visões lá dele com o Filks lá no passado e coisa e tal eu acho que é uma visão eu acho que não é um flash forward eu acho que é um flash forward você acha que é um flash forward ele está lá vivendo no deserto flash forward flash forward ah cara eu não sei eu acho que eu espero que não seja um flash forward flash forward ah cara eu queria mais que fosse um final eu queria um final mais dramático que morresse sei lá que ela morresse mas é uma comédia é uma comédia é uma comédia é uma dramédia né uma dramédia cara mas assim cara cena muito engraçada cozinou atirando e matando o policial ah sim puta era o filho dele ah é o filho dele que ele ali mas ele matou dando o ombro ah dando o ombro é o Barry está acabando mais um episódio nota 10 né é muito bom eu amo o Barry baita série boa e matou todo mundo bom esse foi o nosso apanhadão de HBO e agora fica a pergunta o que não assistir na HBO é o que está na thumb é a pergunta que nós clamamos o que tem de ruim pra não assistir na HBO hoje em dia olha se eu tivesse que escolher alguma dessas 5 séries pra não assistir eu escolheria os encanadores encanadores e você Bobo eu acho que tem que assistir tudo cara eu acho que a HBO ela tem isso de bom tipo assim o o o o Plumbers né os encanadores aí da da Casa Branca não não me empolgou mas porra tem é o que o Michel falou tem o Woody Harrelson tem um ator protagonista de Leftovers como é que você vai deixar de dar chance pra essa série então não tem nada da HBO que você não deva assistir você tem que ver tudo é de alta qualidade de qualquer jeito é alta qualidade e ainda tem Perry Mason que a gente não está assistindo mas temos que matar e já acabou a segunda temporada então temos que matar eu preciso começar é estou me devendo para o Perry Mason mesmo será que eu queria ver agora a Mystery Box do Ale Bonfá a Alexandre Bonfá chegou a hora vamos ver o que temos aqui separadinho ninguém sabe o que é e a regra é o seguinte Alexandre Bonfá vai abrir a Mystery Box Bubu e eu vamos escolher cada um um brindezinho e depois o que sobrar a lesão também claro a lesão vai ser o primeiro escolher o dono da Mystery Box escolhe o primeiro e depois outros dois tiram para o ímpio pra quem vai ser o segundo e o que sobrar os itens que sobrar serão dados sorteados não sorteado não pode serão dados no nosso grupo do Telegram lá pra quem faz parte aí do do clube de canais no YouTube você assina o mensalzinho você tem direito a participar do nosso grupo fechadão exclusivão é o seguinte você tem que assinar lá o mensalzinho no YouTube o clube de canais aí você chega no Telegram e você digita lá Alexandre Bonfá aí você vai encontrar o perfil de Alexandre Bonfá você manda uma mensagem pra ele é o perfil dele pessoal ele não se importa inclusive ele gosta e você fala lesão sou assinante do clube de canais ele fala porra prova aí você vai provar aí ele vai te mandar o link pra você pro nosso grupo fechado isso isso e pra você e quem quiser participar ali Bonfá como é que faz que você ia falar isso muito bem você vai fazer um comentário neste vídeo aqui eu quero essa box só isso? eu quero essa box eu quero essa box ótimo você que faz parte do clube de canais você que é assinante você vai comentar aqui você vai poder concorrer aqui a você vai quem sabe ganhar um desses premiozinhos marotos aqui vocês querem chutar qual que é o tema dessa box? eu já sei né qual que é? eu não sei então Michel chuta tecnologia não Bubu? eu sei Marvel acertou caralho eu segundo a escolher então o brinde porque acertou caraca ele acertou você falou pra ele eu não falei não ele não falou ele sabia é eu falei que sabia na verdade eu falei pra vocês dois ele lembrou é como diria Micharouca como diria Micharouca quem empresta isso só na conversa dos amiguinhos bom enfim por que que é Marvel? semana que vem nós temos o filme do Guardiões da Galáxia nós temos o filme do Guardiões da Galáxia então achei interessante pedir um da Marvel aliás revi Guardiões 1 e 2 pra entrar no clima já do Guardiões 3 é muito tempo eu pude comprovar que realmente Guardiões 1 é um dos melhores filmes do MCU é fantástico e o 2 eu tava tentando por que que eu não gostei tanto do 2 e a conclusão que eu achei que o 2 é um filme preguiçoso é um filme onde o James Gunn tava com preguiça eles filmaram 90% naqueles estúdios lá de chroma key então tudo que se passa lá no planeta no ego sabe tudo aquele chroma colorido é até bonito mas porra é preguiçoso posso falar uma coisa eu gosto mais do 2 que não não existe isso não não no 1 eles constroem lá os cenários você foge da prisão sabe tem um certo carinho esse aqui cara esse 2 e a outra coisa que eu lembrei você sabe que agora ele não é mais um semideus né quando eles matam lá o pai deles ele perde o poder dele de semideus Peter Quill ah é porque eu achei que isso ia ser trazido pro 3 porque a gente meio que esquece isso caralho o Peter Quill é meio que um semideus até que tinha sido um semideus é o pai dele é um celestial é o ego quando ele morre ele perde o poder a fonte de energia ali do pai a conexão dele com a luz se faz verdade vamos lá então nós temos aqui 6 ou 7 itens primeiro item nós temos aqui uma squeeze caraca uma squeeze do homem homem de ferro Jexel mostra aí pra todo mundo eu gosto de uma squeeze olha que isso Jexel tem que se estragar fui tentar tirar abriu aí não menospreza o negócio então nós temos aqui uma squeeze eu fiz assim com seu chaveirinho meia boca desculpa então vai lá pega o negócio eu fiz isso com o Pinóquio e o Pinóquio sem braço cadê o Pinóquio ah por aí porra vamos lá agora nós temos aqui olha isso aqui é bem legal uma plaquinha do Hulk cara essas plaquinhas eu nunca entendi dessas plaquinhas elas vêm nesses formatos ela vem uma plaquinha do Hulk eu nunca entendi onde você coloca por que ela tem esse formato aqui vazado atrás o Henrique vai adorar essa plaquinha vai pendurar então o Henrique ganhou uma plaquinha do Hulk nós temos aqui um como é que chama isso aqui cordão de credencial cordão de credencial CCXP 2023 vem aí a lesão de cordão da Marvel nós temos aqui um não sei o que é isso lembrete adesivo são vários adesivos aqui de lembrete acho que é é um post-it é um post-it do Aranha do Teiu quem ia gostar disso aí era o Mike putz esse aqui é legal chaveirinho do Thanos esse aqui é do bonitinho agora vem um negócio caralho esse aqui vem um negócio interessante o louco é um bustão um busto da manopla do Thanos com as joias pesado não é um busto tem razão a manopla do Thanos a manopla do Thanos caralho esse aqui agora valeu é o irmãozinho daquele ali pesadinho também bonitinho esse aqui é bem feitinho acabou? quanto custou isso aqui 15 reais você pagou? 129 reais cara 129 tem 17 reais em brinde esse daqui te enganaram isso aqui pode dar tudo para os membros eu não quero nada é sacanagem querer alguma coisa daqui para dar para o membro depois vamos lá meus amiguinhos e aí? vai você primeiro qual você quer? eu sou o primeiro? eu quero caralho cara você falou que o Henrique ia gostar disso aqui é o Henrique já vai gostar mais do meu olhinho não, não, não cara eu acho que assim eu acho que nós temos que privilegiar a nossa audiência então você vai catar a recomendação de Bubu e vai dar tudo para o grupo podemos deixar tudo para o grupo tudo para o grupo? vamos deixar tudo para o grupo? vamos deixar um para o cenário um desses dois aqui? não não, vamos deixar tudo para o grupo tudo para o grupo tudo para os membros ou tudo ou nada ou tudo ou nada tudo para o grupo é legal tudo para o grupo é legal mas um vai levar tudo? nós vamos dar um dois, três, quatro um vai para tudo um leva tudo? um leva tudo cara, levar tudo é legal é leva a placa do Hulk o Squeeze do Homem de Ferro a credencial mas aí essa mensalidade de R$7,99 ficou barato vai subir os caras ganharam um reloginho cara, sabe quanto que é R$7,99? eu vou falar para você que assiste o Derivado é, semana e tem 20 mil pessoas que assistem e tem só 100 que pagam o lance é R$8,99 significa já fiz as contas R$50 centavos para cada um de nós por programa você acha que valeu R$50 centavos esse programa? então por favor vai lá e clique no seja membro agora e não seja pão duro é isso então vai lá você é membro você quer ganhar então esse mega kit da Marvel você precisa comentar quero essa box agora mesmo no YouTube não, eu vou melhorar quero essa box e não sou pão duro é isso tá bom quero essa box e não sou pão duro aqui nos comentários do YouTube desse Derivado Cast boa é isso aí na semana que vem teremos o resultado já ou vamos já? semana que vem é os comentários desse vídeo na semana que vem estreou no Prime Video a segunda série mais cara na história do mundo das séries Prime Video já tem a série mais cara de todos os tempos que é o Anéis de Poder e agora eles chegaram com o Citadel eu queria fazer uma pergunta para vocês referente à série Cidadadel tem uma polêmica aí na internet que provavelmente vai definir o destino dos filmes de 007 envolvendo Richard Madden e Taylor 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 Johnson Aaron Taylor Johnson que provavelmente vai ficar entre os dois e para quem não sabe Richard Madden é o Citadel Rob Stark e o Aaron Taylor Johnson é o Mercúrio o novo Craven também quem dos dois vocês acham que deveria ser o novo 007 Jon Hamm cara e não é com terceiros cara é um dos dois cara o Aaron Taylor Joy no Aaron Taylor Johnson Johnson naquele filme lá o Gambito naquele filme o trem bala ele está forte está bonito e eu acho que ele é melhor ator que o Richard Madden então eu vou no outro então pera um pouquinho eu voto no Richard Madden como é que é o nome do outro rapaz ele está com uma cara de 007 nesse Citadel a ceninha do trem é bem 007 isso cara agora o Bubu decide Henry Cavill como é que é o nome do rapaz vocês falaram primeiro hein Richard Madden o outro o outro Aaron Taylor Johnson ele tem uma cara meio de de Umbrella Academy assim sabe eu não sei nossa não esse não esse não não dá esse não dá pra ser 007 porque ele é baixinho não é não cara você assistiu trem bala não você vai gostar de trem bala ele é parruto ele é o mercurio da Marvel que mais que ele fez é não não dá trem bala é o filme que você vai gostar pra caramba pois é porque você não assistiu ainda é Brad Pitt cara não vou assistir nenhum dos dois pra 007 vamos lá Bubu tá entre os dois qual você prefere satanás nenhum do caralho eu vou de Rob Stark Rob Stark Richard Madden pronto ó Mrs. Broccoli então Richard Madden em Cidadéu nós temos Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas interpretando um casal de agentes secretos de uma organização centenária altruísta criada por pessoas que o único objetivo é melhorar o mundo eles não querem ganhar dinheiro eles não querem subir na vida eles querem melhorar o mundo e já existe há 100 anos que é a tal da Cidadel ou seja uma associação fictícia é exatamente é meio complicado né você achar que realmente temos agentes secretos estão empenhados em melhorar o mundo e apenas isso e aí o casalzinho Richard Madden e a Priyanka Chopra Jones estão lá no trenzinho e tal aí dá uma merda e o que acontece Cidadel caiu Cidadel caiu invasou lá os todos os dados pra Mantícora é a Mantícora que é a anti-Cidadel organização é como se fosse os tentáculos The Hands é The Hands eu pensei mais no Shield e Hydra eu pensei muito é Hydra eu achei bem Hydra o negócio e é isso deu merda todos os agentes da Cidadel foram mortos e nesse trenzinho tem um acidente e o casalzinho pra ficar sem memória aí eu já quase parei de acessar porque caralho esse acidente não dava pra ninguém sobreviver explodiu o vagão e caiu do morro é um acidente pesado e sobreviveu os dois na água e a água na aguinha e aí nós acompanhamos a história onde se passa oito anos depois quando novos eventos estão acontecendo e agora quem sabe vamos precisar dos agentes que estavam desacordados sem memórias e aí começa toda a saga pra entender quem derrubou a Cidadel quais são os objetivos explica melhor no segundo episódio porque eles estavam sem memória porque quando você fica sem memória é um negócio narrativo meio bosta porra sem memória que coisinha de novela mas tem um motivo no segundo episódio que é mais crível é uma série ali comandada pelos irmãos russo que são os grandes diretores aí da Marvel fizeram One Game toda semana agora também esses russos os caras estão trabalhando estão lá só o nome deles tô achando não, mas essa é uma série bem irmãos russos é bem irmãos russos porque assim ela é uma série de ação violenta sim quando eles começaram a tira de 12 ali no trem foi caralho é violento aqui é mesmo a briga no banheiro ali já foi foda a briga no banheiro eu achei um pouco exagerada não sei se eu gostei muito daquela coreografia mas é uma série violenta é uma série com palavrão é uma série sexy duplinha protagonista gostosíssima os dois olha que o Rich and Maddie tira aqueles peitos cabeludos dela ela toda bonitona também pois é né normalmente a gente não vê esses cabelos todos né o cara mó ali meu homem das cavernas old school meu stage fighter ali meu como é o nome do rapaz russo lá o pelão Guile não Zanguef Zanguef tudo Zanguef e ela é uma ah e temos também lá o Stanley Tucci fazendo o mestre do TI deles que é meio como se fosse a contraparte do 007 que cuida das tecnologias ele também é um sobrevivente ele é um alívio cômico e a série se propõe essa trama de espionagem global que se passa em vários lugares do planeta cada momento assim você tá em um lugar do planeta então tem uma missão precisa fazer aquilo tal então assim é uma série de espionagem obviamente caríssima com um elenco muito bom que é uma aposta do Prime Video gigantesca a segunda temporada já tá garantida estão falando spin-off já sabe é uma propriedade spin-off é calma Prime Video tá guloso com essa série calma segura então nós temos eu vi tem dois episódios disponíveis até o momento eu já vi os dois cara e quero ver mais isso eu gosto dessas tramas de espionagem com bastante ação tô interessado gostinho de querer mais eu acho que eles exageram um pouco ali no chroma key às vezes aquela cena no trem com aquele teto alto pra caralho aquele sol artificial aquela paisagem artificial eu tô um pouco cansado desse tanto exagero de chroma key que eles usam nas séries ultimamente mas assim isso é o olhar chato e eu notei uma coisa os dois episódios começam com a câmera de ponta cabeça eu não sei se vai ser um artifício que eles vão usar em todos os episódios mas todo episódio que a câmera começa de ponta cabeça aí ela vai endireitando não percebi o segundo começando assim também o que você achou do Cidadão então o começo eu tava meio assim eu gostei até da cena de ação mas depois que sobreviveu eu falei caralho achei meio zoado óbvio que eu sobrevivi tem um problema aquela série meio pagação eu falei puta que pariu vai ser uma pagação mas aí deu esse salto de oito anos o cara tá lá encontrou uma mina casou já tem filho não lembrou de nada achei também outra pagação como não lembra de nada bateu a cabeça forte meu filho tá louco mas aí explica justifica muito bem no segundo episódio e o lance dele não ter conseguido injetar as memórias dele foi muito legal foi porque agora você tem ela que lembra e ele não sim então porra mas ele tá com flash então ele vai recuperar não vai nada eu acho que ele não recupera nunca mais eu acho que eu acho assim talvez tenha um backup do backup escondido vai ter será o backup do backup quando o cara fala não quebra que esse é o último óbvio que ia quebrar aí vai ter o backup puta vida agora aqui que segurança que o Stanley Tucci teve de jogar a faca nele caralho pois é se fosse uma série eu queria fazer aquela cena numa série de comédia joga a faca e mata o cara mas eu gostei que você tá falando em comédia na sequência ele tenta fazer isso com ela ele joga um garfo e ela que isso não é não mas ela pelo menos ela desvia né a esquiva dela tá boa mas é que a jogada de garfo dele foi bem mais light que a jogada de faca do outro o outro jogou certinho eu queria lembrar um dia que eles usaram esse mesmo artifício em algum outro filme ou série que acontece isso o cara é meio sem memória ele vai testar assim a habilidade da pessoa e a pessoa é verdade eu tenho isso não é Jason Bourne não? acho que não é uma coisa mais recente pô mas vou falar pra você cara a sériezinha gostosa de assistir hein é boa a sériezinha de ação o trailer do que vem na próxima temporada você viu os caras vão pra eu nunca assisto não mas aqui foi logo na sequência é mas eu paro também não assisto não assisto mas assim o que eu ia falar o trailer dos próximos episódios anima vai ser mais grandioso antigo eu gostei ser uma veinha lá né porra política é o barba o barba lá puta inimigo inimigozão assim eu tenho uma teoria o gêmeos barba é bom também é o gêmeos barba cara eu tô gostando posso falar a minha teoria? manda a veia é a mãe dele é é o que todo mundo tá falando ah é? é porque aparece uma foto lá com uma criança do lado e na hora que fala que ele tá vivo ela tem esse momento meio ele tá vivo? me traga ele é vivo aqui é por isso que ela quer a maleta eu tinha uma teoria pior que a citadel é do mal e a mantícula é do bem mas aí já meio que caiu legal mas é uma teoria que já caiu toda vez que eu vejo essa série de espionagem eu lembro como Aliens era foda pra caramba pra sua época Aliens era uma série incrível que era mais ou menos essa situação Sidney Bristol ela é recrutada pro SD6 que é um braço da CIA e ela começa a fazer missões só que é balão eles são inimigos da CIA eles são do mal é bem legal isso eu escutei isso num pó de maníaco sabia? e depois nunca mais assisti Aliens porque eu já sabia do plot twist não, não mas isso é do primeiro episódio não é um plot twist não é um plot twist cara, tem milhões de plot twist em eles é muito bom e aí, o Bo o que você achou de Cidadel? gostei, cara acho que é o que a gente já falou aqui você não falou nada eu estou sempre complementando o que vocês estão falando eu não quero participar do podcast quero participar estou participando e tudo que eu falei é complementando o que vocês já falaram então agora eu estou curioso pra saber o que vem pela frente vamos agora para a segunda temporada de uma das séries que a gente mais amou nos últimos dois anos da Netflix que é Sweet Tooth nossa Bico Doce está de volta posso não, posso falar não vamos falar por que é? é cara, é sério cara, essa é uma das séries do meu coração eu amei a primeira temporada um quadrinho do meu coração adoro os quadrinhos comprei cara, a gente pegou leu e não tem nada a ver o quadrinho com a série é uma adaptação muito mais suave que eu gostei do mesmo jeito eu não quero falar mal de Sweet Tooth por isso que eu queria pular você odiou o primeiro episódio mas eu odiei com uma força assim a ponto de abandonar a série mas o que você viu que você desgostou tanto assim? tudo assim, é a Disney-zação da série cara, pra mim era uma série que apesar de ser uma série mais fofinha em relação aos quadrinhos que é muito mais adulto muito mais sombrio muito mais pesado cara, muito mais pesado mas a série, cara ainda era uma série que tinha o seu tinha o seu lado ali violento tinha puta, mas é uma bobeira esse primeiro episódio assim, tem um adjetivo que define esse tipo de série boboca é uma série boboca cara, é boboca Alessão, se Bubu odiou Baby Yoda imagina o Castorzinho o Castor Gaga não, e tem um erro de continuidade não sei se você percebeu a molecada no final do primeiro episódio não tem nada a ver com a molecada no começo do segundo os bichos não, os bichos não tem nada a ver e outra o Castor o Castor tá cavando eu achei que era isso que você ia falar de erro de continuidade o Castor tá lá cavando aí eles falam a gente vai escapar daqui não, não vai porque tem concreto concreto ué, mas daí o Castor vai e cava pra fora que porra é esse concreto? exatamente já devia ter cavado só aí todo mundo indo embora de uma vez caralho, abri o bagulho lá ah, vamos no rádio que rádio, velho vocês abriram a porra da porta sai todo mundo sai moqueado se esconde escapa dessa merda desse lugar assim, é lamentável foi um segundo episódio lamentável primeiro episódio pior que eu botei eu botei um tweet e todo mundo comentou concordou comigo aí fodeu, né o P.H. Santos comentou o Alesão tweetou nossa, achei muito ruim primeiro episódio segunda temporada do Sweet Tooth aí o P.H. Santos que é um dos tweets que a gente mais recomenda, concorda respondeu o Alexandre Bonfaz só piora depois disso aí fodeu, né aí quando o P.H. o P.H. ainda deu a dessa eu falei, cara então eu não queria falar mal eu já acabei falando, né agora mas cara eu não queria desmotivar ninguém a assistir é uma série que eu queria que continuasse eu não queria que acabasse essa série é uma pena é, porque a gente sabe que a Netflix cancela a série por falta de audiência então, boa e pior que a campanha publicitária que eles fizeram sensacional com o Pombo, cara ficou com o Richardson ficou muito bom que baita sacada e assim é uma campanha com o ator principal pro Brasil aquela não é uma campanha global é uma campanha pro Brasil e é muito boa, cara é eu tô muito triste por esse tweet se esse menor vier na CXP você vai ter que entrevistar ele e falar bem da série dele eu? eu não entrevisto ninguém mas esse você vai não vou por quê? não, porque eu não entrevisto ninguém você já entrevistou alguém? eu? quem? você não entrevistou ninguém? nunca na vida vamos inaugurar com o Sussur bom, outra produção que também chegou aos streamings que não estava sendo muito aclamada estava sendo bastante hateada é Peter Pan e o Wendy ah, essa eu quero falar mal no Disney Plus essa eu não vou nem falar porque eu pulei você pulou nem vê cara, Peter Pan e o Wendy do Disney Plus é basicamente um telefilm sabe esses filmes que vão direto pra DVD ou direto pra TV é mais ou menos já é um mau sinal não, é uma coisa mais simples é uma coisa que você realmente não exige tanto valor de produção Peter Pan é uma história icônica é uma das séries mais clássicas da Disney pois é é a história do menino que não quer envelhecer e vai pra terra do nunca e leva o Wendy pra contar histórias de Ninai para os garotos perdidos por que você não gostou de Peter Pan e o Wendy? cara, primeiro é uma primeiro, completamente desnecessário ah, mas cara cara, já tem 500 Peter Pan vai lá e assiste qualquer outro Peter Pan então nenhum remake pode mais? não pode desde que você coloque algum elemento diferente dos outros mas tem elementos diferentes ah, cara mas eu fui ver esse filme pronto pra odiar também mas cara, você sabe que eu gostei eu acho que o começo dele ele é bem fiel à animação eu gostei do twist envolvendo o Capitão Gancho eu acho o Jude Law um fantástico você nem reconheceu o Jude Law? não reconheci tão bom que ele tá como o Capitão Gancho xe xe eu vou falar um negócio os efeitos aceitáveis os efeitos visuais das crianças voando aceitável eu assisti eu, a Lu e o Henrique e aí, cara o Henrique passou 20 minutos de filme mais ou menos quando as crianças chegaram na Terra do Nunca cara, ele levantou e ele achou muito infantil isso porque a Terra do Nunca ela é muito menos lúdica parece a Irlanda a Terra do Nunca mas ele achou muito infantil eu falei meu filho de 10 anos achou muito infantil é interessante porque quando eles chegam na Terra do Nunca é mais realista é, mas cara mas assim se meu filho tá achando de novo, tá boboca e eu vi até um tweet na semana passada do do Tucano do Jovem Nerd cara falou assim porra que que nós velhos adultos velhos estamos discutindo essas coisas aí Peter Pan Sonic até Sweet Tooth agora que também infantilizou não tem cabimento um negócio desse é cargação de regra mas eu não sei eu acho que a gente tem direito de assistir o que a gente quiser não importa a idade tem direito de assistir o que a gente quiser eu concordo com você agora cara eu me vejo assistindo ali o Peter Pan cara realmente eu não tenho o que extrair eu não sou o público-alvo não tenho nem o que falar de Peter Pan mas será que nós não somos o público-alvo? a gente tá pegando uma produção do nosso coração da nossa infância que a gente gostava não sei se você gostava de Peter Pan mas eu amava muito Peter Pan eu adoro aquele filme com o Robbie Williams sim aquele filme animal Rufio ah sim eu amo esse filme mas ali realmente é uma produção inovadora de Peter Pan pra aquele momento claro o Peter Pan é um personagem que quando ele se coloca em qualquer outra produção em qualquer outra adaptação ele tem muito a acrescentar sei lá eu adoro por exemplo os quadrinhos Fábulas que aliás eu não sei porque até hoje não virou uma série esse sim cara deveria virar uma série teoricamente Ansa Bonatime deveria ter sido baseado em Fábulas porque é uma história que o Destruidor ele é que é um personagem tirou todos os personagens das Fábulas e jogou pra Nova York então eles estão aqui agora e aí vai contando a história meio em flashback do que que aconteceu o Peter Pan em Fábulas ele é um personagem que tem uma puta uma ambivalência você não sabe se ele é do bem e do mal nessa história também você não sabe se ele é do bem e do mal ele sequestra crianças pra fazer companhia pra eles e no Ansa Bonatime ele também na terceira quarta temporada quando aparece ele ele também é do mal então já tem ali o personagem ambivalente refazer um filme agora pra Disney só pra botar o Capitão Gancho agora beleza já que a gente já sabe que o Peter Pan a gente não sabe se é meio do bem e do mal e agora também mostrar a ambivalência do Capitão Gancho ah velho me desculpa cara mas é muito pouco eu gostei dessa humanização do Capitão Gancho eu gostei de a gente ver uma criança supostamente inocente que pode ser um baita de um cuzão que você exila seu melhor amigo que você sequestra crianças que você tem esse lado egoísta muito enfático no filme no filme pra criança eu achei ousado eles fazerem isso eu gostei foi um twist que me pegaram de surpresa fico feliz por você cara eu tinha certeza que não tinha a menor chance de eu gostar desse filme olha eu fiquei surpresa boa era quando você botou na pauta eu falei caralho eu vou ser muito brother se assistir isso aqui mesmo e fui e assisti até o final e também falei não falei pro Henrique meu filho vai assistir até o final também você é a criança a minha Lu também assistiu comigo obrigada e ela não odiou muito ela odiou médio mas o seu filho gostou o Henrique não lógico que não não gostou o Henrique assiste esses mangás esses animes do capeta já é essa coisa lúdica bonitinha imagina não existe a geração alfa não assiste coisa bonitinha Disney Disney não pega a geração alfa para concluir o derivado que é esta semana eu tive o privilégio de ir ao cinema assistir o filme mais honesto dos últimos meses que é Cavaleiro Zodíaco Cavaleiro Zodíaco eu considero um filme honestíssimo é um filme que ele entrega o que ele promete você está na cara que vai ser uma bosta e ele não tenta ser bom ele é uma bosta ele assume que ele é uma bosta não tenta ser bom está na cara que vai ser uma bosta eu acho isso maravilhoso o foda é quando você enganar o foda é você ver Adão Negro achando que vai ser bom e descobrir que é uma bosta Cavaleiro Zodíaco ele promete gente olha esse trailer aqui é uma merda você vai querer ver vai ser o trouxa da vez porque eu digo privilégio porque Renatinho marido de Aline Diniz conseguiu ingressos de graça para assistirmos Cavaleiro Zodíaco aí eu falei eu não ia ver Cavaleiro Zodíaco mas quando ele falou mas eu queria ver eu não ia ver porque assim cara eu me recuso a ver filme 1 de cinema não vou gastar meu dinheiro com isso mas eu quero ver eu amo Cavaleiro Zodíaco aquela memória que eu tenho de ver Cavaleiro Zodíaco na manchete conversar com os meus amigos comprar revistinha Herói com Pegasus na capa caralho como eu ia amar Cavaleiro Zodíaco foi um negócio que popularizou anime no Brasil é uma reviravolta é um marco no coração é anos 80 né Cavaleiro Zodíaco e bombou nos anos 90 aqui no Brasil exatamente bombou nos anos 2000 acho não 90 90 é porque eu já não assistia mais eu já era mais bonzinho velho isso cara se depois disso eu fui assistir Yu Yu Hakusho Pokémon Dragon Ball graças ao meu gosto de anime que eu queria assistir Cavaleiro Zodíaco é um negócio que me influenciou muito então quando surgiu a oportunidade de ver de graça eu falei puta aí vai de graça vou vamos lá é de graça de boa é de graça pode ser bosta mesmo e assim eu acho que o grande problema de Cavaleiro Zodíaco foi a eles tentarem modernizar demais a história eu entendo que é importante o negócio dos anos 80 você precisa trazer elementos meter o celular nas crianças não, não só isso eles botaram tipo ciborgues sabe eu acho que os primeiros inimigos dos cavaleiros são aqueles cavaleiros meio bossas os cavaleiros de aço lutadores né ou lutadores mesmo cavaleiro do Zodíaco é na terra? é, é na terra não é tipo em outro planeta no espaço não a Atena a deusa da guerra reencarna na Saori e agora os cavaleiros precisam protegê-la de todos os maus que acontecem humm essa que é a história os poderosos e o Seiya é o cavaleiro o santo Seiya de Pegasus é o cavaleiro mais leal a Atena o ator que faz o Seiya no filme é bom é um ator legal tem algumas coreografias de lutas legais assim quando eles vão na porrada no mano a mano assim é porrada dura forte bem coreografada mas quando entra na parte dos poderes que você queria realmente ver aquela batalha o Fênix vai mandar a ave fênix o meteoro de Pegasus não vem o negócio não engata não fica gostoso não dá aquela empolgação e é muito broxa se você toa isso cadê o resto dos cavaleiros cadê o resto da turma e o problema é que esse filme se chama Os Cavaleiros do Dia acho que Santos isso aí é o começo o problema é que há interesse e há intenção de ser o início de uma franquia não dá né é puxado eu não tenho certeza o quanto esse filme custou pra dizer que ele é flop porque obviamente ele não vai ter uma arrecadação muito grande no mundo mas se ele for barato às vezes justifica continuar sabe não sei enfim é uma não posso dizer que esperava mais acho que ninguém espera mais quando vai ver Cavaleiros do Dico você é inundada pela nostalgia pelo amor que você tem e sabe qual é o problema se tiver mais filme eu vou querer ver é lógico que você vai querer ver eu vou querer ver mais filme porque os caras vão botar no trailer vão botar o Cisne vão botar os outros cavaleiros o Andrômeda porra eu vou querer ver como é que vai ficar sabe aquário vai dar sabe calma e aí até chegar na saga das doze casas que é a saga dos Cavaleiros do Dico imagina eles fazerem uma trilogia onde o terceiro filme da trilogia se bem que a saga das doze casas dá pra ser uma trilogia inteira as armaduras de ouro puta que pariu e sabe uma parada engraçada né no Cavaleiros do Dico tinha uma presepada que os filhos da puta precisavam carregar uma caixa gigantesca nas costas com a armadura então eles ficavam dando pulinho nas pedras viajando o mundo com a caixona que tinha a armadura agora ficou mais fácil agora o colarzinho aí o colarzinho brilha e bluf é Power Ranger é hora de mofar é sai a caixa do colarzinho aí vem a armadura neles é isso se você quer ver bosta bosta prometida Cavaleiros do Dico tá fácil aí na sua mão que delícia é isso amiguinhos é isso esse foi o derivado que é essa semana muito obrigado a todos vocês que assistiram não vai embora sem dar like no vídeo no YouTube você que ouve no Spotify dá 5 estrelas marotinho pega o celularzinho aí dá 5 estrelas ajuda bastante se inscreva nesse canal cremoso né Michel vem fazer parte eu quero essa box e não sou pão duro eu quero essa box e não sou pão duro apenas pra você que é assinante vem fazer parte da melhor comunidade nerd da internet é isso beijos é isso